O torneio de futebol 11 top 8, uma vila boa que se realiza na cidade de Maputo, vai premiar jornalistas que melhor encobrir a competição. A TV Surdo procurou entender que impacto os prêmios podem trazer para a produção jornalística. Isso era uma forma de motivar a classe jornalística, porque antigamente parecia que os prêmios eram só para os jogadores e outra classe. E tem que perceber que o jornalismo esportivo também faz parte dessa festa. E acho que é louvável essa ideia de premiar essa classe que faz parte desse esporte. A Associação de Futebol da Cidade de Maputo diz que o prêmio vai incentivar os jornalistas a produzirem matérias de qualidade sobre este evento. A classe jornalística também estava esquecida. Cada um fazia aquilo que era possível. Isto também é mais um incentivo para ver aqui um bocado de espírito de concorrência. Diz que ele criou o prêmio para jornalistas de escrita, falada e visual. Isto também vai motivar os jornalistas a vir cá e mostrar as suas qualidades e capacidades. Não só os jogadores, mas os jornalistas também têm que mostrar o que são bons de bola para ganhar esse prêmio. Para o empresário patrocinador da competição, identificado por Mavila Boy, o objetivo é melhorar a qualidade do futebol nacional. Estamos à espera de promover somente o futebol nacional. Somos moçambicanos e preocupação minha também de ver o futebol a crescer. Eu acredito que vai continuar a crescer, tendo em conta que estamos a investir para a tal. Vamos planear todos os intervenientes que têm a ver com o nosso futebol, que têm a ver com a própria topo. Estou a falar de jornalistas, estou a falar de todos que estarão envolvidos, inclusive as claques, os melhores, vão ter prêmios, árbitros. É um cenário novo que estamos a tentar criar no mundo do futebol. Principalmente aqui em uma população. O clube vencedor terá um milhão de miticais.